Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Trotodons. Hoje estarei ensinando para vocês a como espelhar a tela do seu celular diretamente para a tela do seu computador. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. AudioJungle Agora nós vamos no 2 Tem que seguir esse passo aqui, pessoal, porque senão terão que comprar o programa aí, né? Porque ele é um programa pago, isso aqui nós vamos estar burlando, né? Jeitinho brasileiro, vamos criar um ícone na... não, não vou criar um ícone na área de trabalho, só seguir esse espaço aqui. Então, no final da instalação vai pedir para você abrir o software, não abra ele ainda. Clique em concluir, já pode sair da pasta 2. Então, vamos direto para a pasta 3. Agora é a hora de burlar o programa aí para não precisar de comprar. Simplesmente vamos iniciar essa instalação. Prestem atenção aqui, tá, pessoal? Porque senão o seu programa vai iniciar com a linguagem russa. Deixa marcado em continuar. Tá, agora é... que são elas? Você vai desmarcar essa última caixinha, ok? Vai marcar esse aqui, área de trabalho. Pronto. Deixa só essas duas marcadas. Se você seguir tudo como eu expliquei aqui, ó, não haverá a necessidade de comprar o programa, tá? Não vai aparecer logo a marca, ele será ilimitado para você. É o mesmo programa que eu utilizo, vou executar ele. Aqui, ele vai te dar um mini tutorial. Veja que ele está em inglês, tá? Vamos nessa engrenagenzinha aqui, nós vamos estar mudando alguma coisa nele. Geral setting, vem aqui em português, ó. Tá vendo? Linguagem, nós vamos colocar aqui o português do Brasil. Na verdade, é o português de Portugal. Pronto. Já traduziu. Deixa eu ver se tem outras configurações aqui. Nada, nenhuma. Se você pedir para atualizar, nunca atualize ele. Vou desabilitar isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Se você estiver utilizando o telefone e se você quiser receber as notificações do seu telefone diretamente na tela do seu computador, deixe isso aqui marcado, tá? Exemplo, se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, você vai receber através do seu computador. Eu gosto dessa opção desmarcada padrão. Vou dar um clique aqui para voltar. Agora nós vamos aqui em configuração e display. Ok? Agora é que são elas. Se você já quiser que ele inicie e ocupa toda a tela do Windows, marque essa opção. Veja que a opção VIP está habilitada. Tá vendo? Tudo que eu fiz aqui deu certo. Essa opção não teria como mexer nela. O programa iria pedir para comprar. Tá vendo? Agora ela está habilitada. Eu não gosto dessa opção. Aqui você vai escolher a tela de acordo com o seu sistema. Tem só essas opções aqui. Lembrando que quanto maior a resolução, mais pesado ele vai ficar, tá? Então, para utilizar essa resolução aqui, em 80p, tem que ter pelo menos uma placa de vídeo aí. Ele sempre pede para utilizar essa recomendada aqui. Eu gosto de usar a outra em 80p. Eu gosto sempre de deixar a 60, né? O FPS vai ficar bem bacana. Lembrando que se o seu computador não for tão potente, pode deixar em 30fps que vai rodar de boa. A renderização, para quem tem um computador aí, mas menos potente, digamos assim, pode utilizar essa última opção aqui, ó. Essa última opção. A primeira qualidade vai ficar excelente. As outras opções também ficam muito boas. Mas essa última aqui, para quem tem um computador mais fraquinho, é excelente. Não vai travar, não vai nada, tá? Ok? Você tem duas opções de conexão. Cabo USB. Ou você pode utilizar também a conexão Wi-Fi pelo QR Code, porque ele vai instalar um app aí no seu dispositivo. Eu vou deixar o link do app também na descrição do vídeo. Ele, por padrão, o fundo dele é branco. Mas você vem aqui, ó. Estilo. Vou colocar em Dark. Ele já muda o tema. Vou colocar em 60fps. Vai ficar bem top. Pronto. Mas eu vou voltar aqui. Acho que é só isso as configurações. Agora que são elas, tá? Aí você vai escolher de onde você vai espelhar. Seu Android, iOS ou TV. Aqui ele te dá já um espelhamento prévio, né? Para Android. Basta você conectar aqui. Se você for conectar Wi-Fi, clica aqui em cima, ó. Aí, pelo app que eu estou te falando, que você instalou, eu vou te mandar um print dele aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Aí você vai apontar esse símbolo de câmera aí, ó. Eu vou colocar marcando para vocês. Apontou a câmera aqui, ele vai logar, ó. Ele vai logar no aplicativo. Aí vai entrar a conexão. Mas a conexão Wi-Fi, a qualidade de imagem não fica tão boa. Ele fica travando um pouquinho. Não é travamento. É um delay de tempo. Agora, a qualidade excelente é conexão USB. Eu não sei onde está meu cabo USB. Por isso, eu terei aqui que utilizar a Wi-Fi. Aí eu vou abrir o meu app no meu smartphone. Vamos lá. Eu vou clicar aqui. Eu vou apontar. Clicando no menu QR Code. Ele vai do meu celular. Ele vai procurar a conexão. Pronto. Achou a conexão. Ele tem um delay de tempo. Aqui é a notificação que eu te avisei. Lembra lá, ó. Eu não vou... Eu vou desmarcar isso aqui e não exibir. Eu não gosto que exibir notificação. Pronto. Através daqui. Para quem está... Olha lá, viu só? Conexão Wi-Fi é terrível. O aplicativo ainda não está muito bom para conexão Wi-Fi. Minha conexão aqui é muito boa, por sinal. Dá um delay de tempo. E quem está utilizando Wi-Fi também não tem essa opção. Essa opção de mexer e configurar o telefone pela setinha do mouse. Fica um pouco ruinzinho. Não fica tão bom. Por isso, eu sempre aconselho vocês a utilizar o via USB. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Link de download na descrição do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Caso quem não inscreva-se no canal, dúvida em relação ao software, pode fazer pergunta aí à vontade. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.